No Mineirão, o Inter de Porto Alegre luta pela vaga, mas o Cruzeiro sai na frente. Macalé dá o passe, zelão completa, 1 a 0 Cruzeiro. Agora lançamento de Macalé para Edenilson, Gaiar do Zagueiro e Ampliar, 2 a 0 Cruzeiro. No segundo tempo, a troca de passes acaba nos pés do garoto, revelação Ronaldo, e ele faz mais um, 3 a 0 Cruzeiro. Está fácil, Ronaldo lança Edenilson, ele avança pela esquerda, entra na área, dribla o zagueiro e chuta de direita, 4 a 0 Cruzeiro. O gol de honra do Inter sai neste cruzamento de Kaique para Paulinho finalizar. Final Cruzeiro 4, Inter 1, os dois eliminados.